Muita vana conta pago na trava bomba Mitao pegao visão, careca tanto feira, blu no malandro Então se perdeu, moleque que tira a gavidez Na barriga tem cimiteiro Te testa no carrega Checo moleque lenta do milindro Com pouco a pouco bebe, as sambala puya bue Sambala, 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 sambala Sambala, hei, ai tira a barriga, tiram, tire, tira E so lavati co 2 p, então lavati co 2 p E so lavati co 2 p, então lavati co 2 p E so cavalo esta vir co lavati O cavalo esta vir co lavati E so lavati, e lavati, ai lavati, e lavati Então se perdeu Um, dois, três, let's go Se toma lequiletado, meu lindo Com pouco a pouco, baby A esta bola cuia, buey Sambala, sambala Sambala, sambala Sambala, sambala Sambala, sambala A dila a metka tiram Tire, tiram Dila a metka tiram Tire, tiram Vesso la batte, quando eu chepe Vinto la batte, quando eu chepe Vesso o cavalo, ta vico, la batte O cavalo, ta vico, la batte Vesso la batte, eh, la batte Malandro E essa mana que gosta E a mana que adorei E a mana que gosta E a mana que adorei Ta cibido o meu skype Ta tirado o meu skype Eu sou cara da bêba Calamento da bêbê Eu sou cara da bêba Calamento da bêbê E esse mana, esse mano E esse mano, e esse mano E esse mano, e esse mano Vamo lá C2, 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 C2 Então pega a visão 1, 2, 3, let's go Toma a equilíbete a 2 milíndros Com pouco pouco bebê A samba lá puyabuê Samba lá, é, samba lá 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 É, a tira a camete que a tira Tirei, tira Tira a camete que a tira Tirei, tira É só lá bate com os dois pés Então lá bate com os dois pés É só lá bate com os dois pés É só lá bate com os dois pés Vê só o cavalo tá vim com os dois pés O cavalo tá vim com os dois pés O cavalo tá vim com os dois pés É só lá bate, é, lá bate Ai, lá bate, é, lá bate Então se perdeu 1, 2, 3, let's go Malandro Galo Music Galo Music Galo Music Galo Music Galo Music